Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e eu tô aqui pra trazer a notícia pra vocês que o Witcher 3 vai ser relançado aqui entre aspas e com update grátis aí, é isso mesmo, grátis pra nova geração pessoal pro Playstation 5 e pro Xbox Series X OS aí. Então é isso aí, o jogaço da CD Projekt Red, o Witcher 3 que ganhou sei lá quantos prêmios aí, prêmio pra caramba, vai ter aí o seu, finalmente né, o seu update pra nova geração. Depois que aconteceu aquilo com o Cyberpunk, quem sabe, eu acho que a CD Projekt Red tá meio né, ai meu Deus, a gente precisa fazer uma coisa boa pro público e eles tão fazendo isso. Quem já tiver o Witcher, que acho que é a maioria das pessoas nos consoles da geração passada, Play 3 e Xbox, é, Play 3 não, desculpa, Play 4 e Xbox One, você vai poder ter esse upgrade de graça pra nova geração aí na sua conta, cara. E ele vai contar com o que? Com texturas em 4K e modelos com upgrade, óbvio, né, vai ter ray tracing agora, é, vai ter gameplay melhorada, tá, vai ter 60 FPS, vai ter o modo que ele vai ter, vai ter pra você salvar na nuvem, vai ter modo foto, vão ter missões novas aí, e as missões vão ser baseadas na, é, série da Netflix, cara, então bem legal essa integração que ele vai fazer, e além de tudo que a gente já tem no Witcher, que é um jogo sensacional, mano. Então é uma notícia muito boa, eu tenho aqui, é, eu tenho pro Play 4 e pro Xbox One, Witcher, né, o que, né, que maluco eu sou, mas é porque saiu de graça uma época, então eu peguei e tal, essas coisas assim, mas eu tenho pros dois, e agora eu vou ter essa oportunidade de rejogar esse jogo fantástico aí, é, tanto no Play 5 quanto no Xbox Series X. Então não perde tempo, você que tem aí os consoles da nova geração, e já teve o Witcher aí na geração passada, aproveita e dá só lá o upgrade, é só você ir lá na loja e tal, na story certinho que você quiser, seja na da Playstation ou na da Xbox, e clica lá pra fazer o update, que ele vai fazer automaticamente, se você já tiver o Witcher 3 na sua conta, é, aí, tanto da Xbox Live quanto da PSN. Então, é isso aí, notícia maravilhosa pros fãs do Witcher, e quem não tiver, eu acho que agora tem a opção aí de você, é, comprar o jogo de novo, e conseguir aí ter esse update de graça, é aquele negócio, né, já que você, é, é, pode comprar a versão mais antiga, pode comprar o jogo aí, que é da geração passada, que é mais barato, e ainda fazer esse update de graça aí pra nova geração, então, né, dá pra comprar qualquer um dos dois aí, beleza? Mas, no mais, é isso aí, deixe nos comentários o que você achou dessa notícia, gostou ou não gostou, se faltou citar alguma coisa aqui que vai ter a mais nesse update aí do Witcher 3, e também cita aí, cara, qual é a sua missão esta ali, aquelas missões secundárias favoritas do Witcher 3, cara, pra mim, eu acho que pra todo mundo, é a missão que a gente fica bebaço, né, aquela é muito boa. Mas, no mais, é isso aí, não esquece também de deixar aquele joinha maroto pra ajudar aqui na divulgação, não esquece de seguir as nossas redes sociais, e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo, e também...